Que bom que estamos todos aqui Agora sim Que bom que estamos todos aqui E que bom que Nós vamos falar de um assunto Interessante Eu acho que eu vou falar de um livro Absolutamente importante na história Da ciência do comportamento Um livro absolutamente crucial Para se entender um pouco A questão da expressão das emoções E eu já começo Dizendo que vocês O livro se encontra à venda Que se chama Darwin Que se chama A expressão das emoções do homem e dos animais Então é um livro que vale a pena ser lido Eu aconselho Que vocês Tenham esse livro E hoje eu vou conversar um pouco Eu vou um pouco Trazer o conteúdo desse livro Através das próprias palavras Do autor Que o Charles Darwin Eu vou um pouco Tentar mostrar a vocês Como é que ele pensava A questão das emoções E eu vou também mostrar Com pesquisa recente Com o que se faz hoje em dia Na área de pesquisa Das expressões das emoções O quanto as ideias do Darwin Continuam importantes Continuam como um estímulo Para a pesquisa Portanto eu costumo dizer Como eu mesmo sou um psicólogo Eu sou um psicobiólogo Eu costumo dizer Que a contribuição do Darwin Não é apenas No campo Propriamente ecológico e biológico Ele tem uma contribuição psicológica profunda E eu vou tentar mostrar Que ele também se interessava Por entender a mente do ser humano Aquilo não era um aspecto Colateral do trabalho dele Mas sim alguma coisa Que tinha muita importância Ah, estou voltando Ah, estou voltando a fazer Ah, já foi? Não No fim do livro Da origem das espécies No qual o Darwin Falou muito pouco Com o ser humano Ele escreve uma frase Profética E que é essa Já vou começar Falando um pouco Mostrando um pouco Como o Darwin colocava as coisas E nessa frase ele diz Num futuro distante Eu vejo uma abertura Para pesquisas Muito mais importantes Mais importantes Do que a origem das espécies A psicologia encontrará Uma base segura No fundamento Da aquisição De cada poder mental De cada capacidade mental Enfim Ele tem essa frase Que é de 1859 É muito citada Para mostrar que Darwin tinha um programa Dirigido para entender O comportamento humano Mas nós podemos voltar Muito antes Seguindo um pouco Darwin Os passos de Darwin Vocês vão perceber Que esse interesse Pelo aspecto mental É muito anterior A origem das espécies Ele começa Quando Darwin Escreve notas Ele era uma pessoa Que escrevia Tomava notas O tempo todo Aliás eu acho Que ele devia andar O tempo todo Com um caderno E anotava as coisas E se você volta A 1837 Quando ele começa Com um caderno de notas O caderno M Esses cadernos Têm uma numeração E ele Você vai encontrar Ela funcionou Aqui está um trecho Desse caderno de notas Dá para entender Dá para ler A escrita do Darwin E ele diz Que a teoria dele Daria Impulso Para Estudos De anatomia comparada E ele escreve Em seguida E levaria O estudo Dos instintos Da herança E da herança Da mente Certo? E em particular Nesse interesse dele Ele se interessou Muito Pelo Comportamento Emocional E tudo Que ele poderia Observar No comportamento Humano Ele se Centrou Na parte Das expressões Emocionais Ele ia Para o zoológico De Londres E ficava olhando Os grandes macacos Isso muito jovem Ele escreve Numa carta De 1838 A Susan Darwin E ele conta Que ele viu Um orangotango Que quando provocado Pelo tratador Dava pontapés E gritava Feito um garoto Travesso Logo depois Nasceu o filho dele William Em 1839 E ele escreve aqui Eu comecei Vejam Em 1939 Eu comecei Imediatamente A fazer anotações Sobre as várias Expressões Que ele exibia Eu fiz isso Com a minha filha Também Porque Estava convencido Mesmo naquele Estágio inicial De que as mais Complexas E refinadas Sombras De emoção Deviam ser De todas Uma origem Gradual E natural Então ele já Começou Em casa A observar Expressões Espaciais E foi o hobby Dele Durante 20 anos Então ele não escreveu A origem As expressões Da emoção Direto Ou em dois anos De pesquisa Ele passou 20 anos De pesquisa Quase tanto quanto Ele dedicou A origem Das espécies Isso é um ponto Que é pouco Pouco conhecido Então é um hobby Que ele Que você vê Ao longo das cartas Ele sempre manifesta Esse interesse Inclusive Ele mobiliza As pessoas Para o interesse dele Então é um pouco assim Ele escreve Para uma pessoa Que estava Na terra do fogo No sul Do continente E ele diz Ah, eu estou muito Interessado em saber Como é que As pessoas Os nativos Naquela região Como é que eles Expressam as emoções Por favor Sempre que tu Não gostaria De me dar Além disso Ele corria Observações A própria Emma A própria Emma Darwin Escreve para ele Sobre bebês Que ela Observava também É impressionante O interesse Do Darwin Por que ele foi Feliz Por que ele foi Feliz Em escolher A expressão Das emoções Como objeto Ele foi Muito feliz Ele acertou Bastante Por que a expressão Das emoções Ela é A interface Pública De alguma coisa Que eu sinto Da minha vida emocional Então Darwin Ao invés de Talvez perguntar Para as pessoas O que você sente O que você Como é que você Se se sente Como um psicólogo Faria Ele foi pelo lado Externo da coisa Ele sabendo Que existe Uma relação Entre a expressão Emocional E o que a pessoa Sente Bom Aí um caminho Muito bom De eu entender Como é que as pessoas Processam A sua emoção Aí ele foi Como ele era Um observador Extraordinário Ele foi observando A expressão Emocional É algo Absolutamente Impressionante Como ele observava Eu posso garantir A vocês Que era uma coisa Absolutamente importante Por isso que eu chamei A minha palestra Darwin O naturalista No mundo da emoção Porque ele entra No mundo da emoção Como naturalista Ele está olhando Ele está Ao invés de querer Chegar ao amador Do sentimento Ele quer ver Como é que ele se expressa E ele descreve isso De uma maneira Absolutamente É Muito precisa Certo? Por isso que eu disse Que é uma sorte Dele Ter escolhido Esse tipo de psicologia Para fazer E ele acreditava Darwin acreditava Assim Ele nunca achou Que não houvesse sentimentos Ou que não houvesse Combições Atrás do comportamento Certo? Ele no Ele Inclusive com os animais Ele sempre achava Que o animal Tinha